A gastronômica fantástica, você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é mil e novecento. A proposta de privatização da Sabesp avança na Câmara Municipal de São Paulo. Ana Paula Rodrigues. A Comissão Especial de Vereadores de São Paulo aprova o relatório que permite o andamento da privatização da Sabesp. O texto foi apresentado na tarde de ontem e vai servir como base para que os demais parlamentares analisem a proposta para que a estatal seja privatizada. Apesar de a administração ser estadual, as prefeituras com contratos com a Sabesp precisam aprovar o processo. A comissão para analisar o assunto foi instalada na Câmara em outubro e teve relatoria do vereador Rubinho Nunes, do União Brasil. O relatório cita uma série de expectativas positivas com a venda da estatal, como a integração de 395 mil domicílios à rede de esgoto até 2029 e a ampliação do acesso à água tratada. O texto também diz que a privatização fortalece a empresa e assegura a universalização do serviço. Os vereadores citaram no texto a Enel, que vem sendo alvo de protestos da própria prefeitura por causa das falhas no abastecimento de energia da cidade. Para os relatores, no entanto, a privatização da Sabesp terá efeitos diferentes, já que o saneamento é mais resiliente que a energia e a rede de distribuição é subterrânea e há possibilidade de armazenamento em caixas d'água. Na última terça-feira, a prefeitura enviou para a Câmara o projeto de lei que permite a privatização da Sabesp, porém sugere a revogação do texto que determina que esse serviço só poderia ser prestado pela empresa, ou seja, o município poderia substituir o contrato vigente de abastecimento de água e esgoto. O PL ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. 10h59. Chega por hoje, gente? Nossa, a gente já passou por lá. Estou voando. Vocês também estão que estão... A gente, né? O cara está sugerindo mais banda que Greta Van Fleet. Greta Van Fleet é aquela ambientalista, né? Isso, essa mesmo. Beijo, gente. Não sabia que ela cantava. Amanhã, estou de volta. Sete da manhã, eu estou aqui. Beijo. Beijo. Você ouviu Band News São Paulo. Primeira edição. Mega Electric Day da BYD Original. O maior evento energizado do Brasil. Somente neste sábado, dia 23, na compra do seu BYD Dolphin, você ganha carregadores Wallbox e portátil, taxa 0,99, seguro total, documentação e revisão por 5 anos ou 100 mil quilômetros grátis. Acesse originalbyd.com.br e a gente já sua visita. Unidades em Guarulhos, Alphaville, Santana, São José dos Campos, Campo Grande e São Luís. Mega Electric Day é só na BYD Original. Março, mês do consumidor. Na Preçolândia tem ofertas arrasadoras. Corre aproveitar. Tudo para a sua casa com os melhores preços é aqui. e você ainda paga em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Em uma de nossas lojas ou acesse pressolândia.com.br 11 horas em ponto. Band News FM Agora, Band News Station. Direto de Nova York, Eduardo Barão. E aqui nos estúdios da Band News FM, Ivan Brandão. Band News Station. Band News FM Good morning, good morning, ótima manhã para todo mundo ligado com a gente aqui na Rádio Band News FM. Está começando mais uma edição do nosso Band News Station. Programa feito metade em Nova York, aqui nos Estados Unidos. Metade Brasil nesta sexta-feira. Ainda bem, no Brasil está ele. Ivan Brandão se segurando. Tem chuva, tem frio, tem vento. Tem tufão, furacão, terremoto. Meu Deus do céu. Fala, Ivan, bom dia. Frio hoje aqui, Barão. Good morning, ladies and changements. Bom dia para todo mundo ligado aqui no Band News Station. A gente estava ali fora agora e falou, finalmente sexta-feira é folga, friozinho. Vou pedir uma sopa da Cea Gésp. Para quem não é de São Paulo, é simplesmente um sopa onáx que se vende, né, no nosso entreposto aqui, o maior entreposto da América Latina. E aí tem uma de cebolinha com queijo, cebola com queijo gratinado. Aí o pessoal olhou para mim e falou assim, que isso, Ivan, sexta-feira vai fazer uma loucura. Falei, não, 34 anos, para mim está bom demais. Uma sopinha nesse friozinho de 18 graus aqui em São Paulo, depois de uma semana em que os termômetros chegaram a marcar 38 graus, Barão. Muito diferente. É, isso aí. Daqui a pouco a gente traz mais informações do tempo, maluco, em especial no Rio de Janeiro. Todo mundo torcendo para que não tenha nenhuma tragédia por lá, mas a previsão de chuva forte para as próximas horas. Ô, Ivan, eu queria começar o nosso Band News Station de hoje falando sobre uma história envolvendo um personagem, né? Que ficou muito famoso na década de 70, 80, anos 90 no Brasil, chamado Ronald Biggs. O Ronald Biggs, rapaz, ele foi um bandido na Inglaterra, participou ali de um bando de 15 pessoas que assaltaram ali um trem postal na Inglaterra, né? Na época roubaram uma grana absurda, 2 milhões e meio de libras e tudo mais. O Ronald Biggs chegou a ser preso na Inglaterra, conseguiu fugir, escapar, primeiro foi para a França e depois desembarcou em terras brasileiras no Rio de Janeiro na década de 70. E aí chegou no Brasil na década de 70, ficou ali escondido durante um tempo até que um jornal inglês foi lá e descobriu que o bandidão, né? O Ronald Biggs estava no Rio de Janeiro. Ele se casou com uma brasileira, teve um filho brasileiro que depois virou artista, inclusive de grupo infantil na minha época, balão mágico e tudo mais. E o Ronald Biggs virou um personagem no Rio de Janeiro naquela ocasião. Você pagava para almoçar, para jantar com o Ronald Biggs, bom de papo, um cara considerado uma figura assim, uma celebridade e tudo mais, mas era um criminoso, era um fugitivo, né? E ali naquela circunstância da lei daquela época no Brasil, a Inglaterra não aceitava um acordo de extradição e tal, de mandar de volta, tal, o Brasil não mandou de volta. Ele ficou morando no Rio de Janeiro por décadas e décadas, né? Era mesmo com esse passado criminoso e tudo mais, deveria estar na cadeia, mas pelo contrário. O Ronald Biggs virou celebridade, participou de filmes, documentários, enfim, virou um bom vivã no Rio de Janeiro, onde morou até 2001, quando pegou uma grana de um jornal inglês, voltou para a Inglaterra, foi preso novamente ao desembarcar, né? Era um fugitivo e aí ficou um tempo na cadeia e tal, estava com problema de saúde, até que acabou morrendo o Ronald Biggs. E por que eu estou contando essa história do Ronald Biggs aqui na abertura do nosso Band News Station? Porque para o mundo inteiro, o Brasil, até por essa história do inglês, teve essa cara de que pode-se tudo, né? Você está no Brasil, um criminoso conhecido, renomado internacionalmente, assaltou ali o trem dos Correios na Inglaterra, milhões e milhões e continua vivendo a vida normalmente, paga nada da sua pena, né? Fica ali livre, leve e solto, é artista, aparece na televisão, faz filme e tudo mais. Então o Brasil sempre acabou tendo essa imagem para muita gente, no próprio país, né? Poxa, por décadas, como que tem um cara desse assolta por aqui, um bandido condenado, criminoso, tal, fugitivo? E vamos nessa, né? E essa situação do Brasil se estendeu por anos e anos, ou seja, o Brasil é um local onde até um criminoso pode viver a sua vida tranquilamente, sem problema nenhum. Até da entrevista, vira celebridade, todo mundo sabe onde ele está, né? E toca-se o barco dessa forma. A tal ponto, né, que a gente acompanhou nas últimas horas, né, uma, espero que mudança nesse cenário, não envolvendo um inglês, não envolvendo um britânico, mas envolvendo um brasileiro. No caso, um jogador de futebol muito famoso, que fez história com a camisa da seleção brasileira, o Robinho. O Robinho foi condenado por um crime que cometeu na Itália. Não foi um assalto a um trem, mas um estupro de uma jovem albanesa, junto com um grupo, junto com uma gangue, como foi a do Ronald Biggs, né? Não fez esse crime sozinho. Mas aí no Brasil, rapaz, ele estava tocando a vida dele mais ou menos numa boa, né? Até outro dia, o Santos quis contratar o Robinho de volta, né? Aí teve uma pressão muito grande da opinião pública, da torcida, enfim, até que desistiram do negócio. Mas aí, outro dia, ele apareceu numa festa, uma festa, meu Deus do céu, do Santos Futebol Clube, o time do Pelé, o time de tanta história. E estava lá o Robinho tocando o barco, tocando a vida dele como se não fosse um condenado por estupro na Itália. Até que, nas últimas horas, uma decisão do superior, né, que a gente acompanhou, disse não, simplesmente ele foi condenado e por isso ele tem que estar preso. Aí os advogados entraram com recurso no Supremo Tribunal Federal, que também rejeitou o recurso e manteve a decisão, que é a decisão da corte italiana. Ou seja, que um estuprador, seja ele um estuprador na Itália, na China, sei lá onde, né, se for condenado por esse crime, tem de ser preso, né? E ele é um brasileiro, o Brasil não manda de volta um cidadão seu para o país onde ele cometeu o crime, então que seja preso no Brasil. E assim deveria ser. E que bom que a gente está vendo, né? Ah, é o Robinho. Podia ser qualquer outro, né? Podia ser o Ronald Biggs, podia ser não um jogador de futebol, podia ser um jornalista, né, um farmacêutico, um carteiro, sei lá eu, se cometeu esse tipo de crime bárbaro que ele, evidentemente, pague pelo crime bárbaro que cometeu, né? Só que nos últimos anos a gente não tem acostumado a ver isso no Brasil e por isso chama tanta atenção. Claro, se trata de alguém famoso, alguém que muita gente já aplaudiu pela sua habilidade em campo, né, pelos gols, pelos passes, pelos dribles e tudo mais. Mas numa situação como essa, né, poderia ser qualquer outra profissão a desse criminoso, né, o criminoso condenado. E que bom que a gente está vendo isso, né? É sempre importante a gente pontuar essas coisas porque dá a impressão, nesse momento, que uma situação como essa acontece. Não, é raro isso acontecer. Que bom que isso está acontecendo. Ou seja, que um criminoso responsável por um estupro em outro país, já condenado nesse país, está sendo preso no Brasil. Foi preso no Brasil, finalmente. Porque até outro dia tinha dirigente de clube achando que estava tudo bem ele jogar pelo clube onde ele iniciou a carreira, pelo Santos. Porque até outro dia tinha dirigente de clube convidando esse cidadão para participar de festa, em homenagem, no clube e tudo mais. Ou seja, tem que colocar as coisas onde as coisas devem ser colocadas. Se é um criminoso, que pague por isso. Que fique atrás das grades, como está acontecendo agora com o Robinho. Se ele não fosse jogador de futebol, fosse qualquer outra profissão, a mesma situação vale. Mas que bom que a gente está vendo isso. Por que isso é importante? Para que outra pessoa que queira cometer, sei lá, se esse crime, outro crime, pense duas vezes. Imaginando que poderá ficar solto. Imaginando que vai virar uma celebridade, como durante décadas o Ronald Biggs virou uma celebridade no Brasil, dando entrevista, tirando chacota, contando vantagem de que conseguiu assaltar o trem e estava vivendo uma vida tranquila no nosso país. Que bom que isso está mudando. Espero que seja a primeira de muitas. Todo criminoso deve pagar por aquilo que cometeu, mesmo que seja em outro país, pouco importa. E a situação envolvendo o Robinho pode servir, sim, para que outros pensem duas vezes. Imaginando que a impunidade é algo raro no nosso país. Aparentemente, a situação está mudando e mudando para melhor. É isso que a gente espera, Ivan. Bom, e acaba de chegar, só para complementar, Barão, a informação do jornal La Vanguardia, da Espanha, que Daniel Alves não sairá hoje da prisão. O prazo, diz aqui, foi estendido para ele pagar a fiança, mas não sairá. Eles estenderam o prazo, mas que ele não deixará a prisão hoje como era a expectativa. Enfim. O pai do Neymar ontem falou que não ia pagar, né, Ivan? É, uma nota meio escrita em código, mas não vai pagar, né? Ponto final, ele disse. Diz que não ia pagar um milhão de euros, cinco milhões e meio de reais, o pai do Neymar, que bancou a primeira parcela, digamos assim, daquela... 150 mil euros. É, 50 mil euros, que tirou cinco anos de prisão do Daniel Alves, né, mas que agora chega, que não vai pagar. Enfim, vamos ver se o Daniel Alves, aí, de acordo com as leis da Espanha, que eu acho absurda, mas de qualquer forma ele pode conseguir pagar, não é pouco dinheiro, um milhão de euros, os bens deles estão todos bloqueados, né, mas talvez tenha algum parça, algum amigo que consiga fazer, juntar essa grana. Um milhão de euros dá pra fazer tanta coisa, né? O que será que o Neymar vai fazer com... O pai do Neymar, né, podia doar esse um milhão de euros pra alguma instituição, algum que mereça. Pro próprio instituto dele, né, ele tem um. É, pode ser, pode ser. Seria muito mais importante do que dá pro Daniel Alves sair da cadeia. Vamos lá, Ivan. Vamos embora. Áudios vazados de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, complicam a situação dele. Rafael Procópio, fala aí direto de Brasília com as informações. O tenente coronel Mauro Cid deverá prestar um novo depoimento por volta de uma hora da tarde de hoje para esclarecer o vazamento de áudios que questionam a credibilidade da delação premiada que ele próprio concedeu à Polícia Federal. A decisão é do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que determinou que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro seja ouvido pelo juiz instrutor do caso. Nas gravações obtidas pela reportagem do Grupo Bandeirantes em Brasília, o militar diz estar sendo coagido pela PF para falar apenas o que interessa à investigação. Cid acusa os delegados de pressionarem para confirmar uma narrativa que, segundo ele, já está pronta há muito tempo. Em nota, a defesa do tenente coronel ressalta que os áudios foram pegos provavelmente de uma maneira clandestina e de que mostra um momento de desabafo do réu e que em nenhum momento colocou em xeque a confiabilidade da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. Bom, vou voltar a falar do caso do Robinho, a gente vai até o Vale do Paraíba, onde está preso o ex-jogador da seleção brasileira, ele está no presídio de Tremembé, que é para onde vão as chamadas celebridades. O Yuri Queiroga está no Vale do Paraíba nesse momento e tem mais informações para a gente. Fala, Yuri. Bom dia, Eduardo Barão. O Robinho está cumprindo as primeiras horas dessa pena de nove anos de prisão na penitenciária de Tremembé, aqui no Vale do Paraíba, para onde ele foi levado a uma da madrugada desta sexta-feira. E ele deve passar os primeiros dias na cadeia em uma cela especial, apartado do restante dos presos. Só depois de dez a quinze dias é que ele deve ser transferido para uma cela comum e aí junto de um ou mais presos, de acordo com a avaliação da administração penitenciária. Durante esse período de adaptação, de observação, também serão feitas algumas mudanças e também adaptações na rotina que ele vai se submeter dentro da cadeia em relação a horários de refeição, de banho de sol, até que ele também seja inserido em todo o contexto do que a gente pode chamar da rotina carcerária, que ele possa ser inserido no sistema prisional, que é o termo usado. Ele chegou nesta madrugada depois de ser preso ontem à noite em Santos, no apartamento onde morava na Orla, na cidade da Baixada Santista, passou por exame de corpo de delito e depois foi transferido da sede da Polícia Federal, em Santos, aqui para Tremembé, no Vale do Paraíba. Valeu, Yuri. A gente vai seguir acompanhando hoje mais cedo aqui para os ouvintes de São Paulo. Barão, a gente entrevistou o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, e que muito embora a condenação em última instância transitada e julgada seja na Itália, que o STJ apenas tenha homologado, e depois o ministro Fux negou o habeas corpus a Robinho, ele ainda vai poder recorrer aos embargos, que não devem mudar muita coisa. A partir de agora, o Robinho está inserido na legislação brasileira, em relação à progressão de pena, em relação aos benefícios que porventura tiver por bom comportamento na cadeia, enfim, a gente vai seguir acompanhando por aqui. Bora para Fortaleza. Mais mulheres dizem ter sido assediadas por um empresário na capital cearense. A Nicole Duarte vai trazer mais informações para a gente. Fala aí, Nicole. Após exposição nas redes sociais, outras duas mulheres denunciaram ter sido importunadas sexualmente pelo empresário Israel Bandeira Leal Neto, que assediou a nutricionista Larissa Duarte, de 25 anos, no elevador de um prédio comercial em Fortaleza. A estudante de psicologia Adá Ivna Rodrigues Fernandes tinha 22 anos quando foi apalpada nas partes íntimas pelo empresário em 2022. O suspeito, Israel Leal Bandeira Neto, prestou depoimento pela primeira vez nesta quinta-feira. O teor do depoimento não foi divulgado pela polícia. É um vagabundo, né? Esse é um vagabundo contumaz. Não foi a primeira vez, aparentemente. Só que essa vez foi flagrada por uma câmera de segurança, câmera ali do elevador, né? Tomara que esse cara, não sei se ele vai ser preso necessariamente, né? Mas aparentemente já perdeu o emprego, né? É bom que a família dele saiba como é que esse vagabundo age com mulheres que estão ali sozinhas com ele, né? É muito bom quando tem esse tipo de filmagem, quando tem esse tipo de gravação, pra não deixar dúvida nenhuma de como o cara age normalmente. Olha, a gente vai falar agora sobre uma situação que tem preocupado, né? Muita gente no país inteiro. A previsão de chuva forte para o Rio de Janeiro. O governo fluminense decretou ponto facultativo por causa do alerta de temporal. Fala a Gabriela Souza. Apesar da frente fria que estava estacionada no litoral norte de São Paulo perder a força no deslocamento aqui para o Rio de Janeiro, o alerta de temporal está mantido no Estado. O volume de chuva pode passar de 200 milímetros em 24 horas em alguns pontos e a média histórica de todo o mês de março é de 124 milímetros. Ainda segundo o centro de operações da prefeitura aqui do Rio de Janeiro, os núcleos de chuva já estão sendo registrados em alguns pontos aqui da capital, principalmente na zona sul, choveu forte na região de Copacabana, no bairro de Copacabana. Os maiores riscos estão justamente aqui no Rio de Janeiro, de sexta para sábado e também de sábado para domingo. Muitas repartições públicas suspenderam as atividades, assim como as escolas municipais estaduais, o governo federal também emitiu um alerta, o governador Cláudio Castro também disse que o comitê de chuva permanece ali já posicionado aqui no Estado, pronto para atender todas as demandas. E a gente também fala um pouquinho agora sobre o aeroporto, porque apesar de toda essa situação de alerta, os aeroportos do Galeão e o Santos Dumont não foram afetados, só o Santos Dumont que vai ter um voo que vai atrasar vindo de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro por causa do mau tempo, mas em ambos nenhum voo foi cancelado. Uma companheira nossa aqui que trabalha em Nova York, estava indo de São Paulo para o Rio de Janeiro, teve que o piloto realizar lá aquela manobra, arremeter quando estava chegando no Santos Dumont, aparentemente por causa do mau tempo. Agora, deixa eu te perguntar, ontem a gente falou bastante sobre isso aqui no nosso Band News Station, mas Gabriela, as pessoas sabem exatamente o que fazer. Os alertas estão sendo dados, mas por exemplo, se tiver que sair de casa, principalmente na região serrana do Rio de Janeiro, tem algum lugar para onde elas podem se deslocar, tem um abrigo ali preparado, tem... eu sei que os bombeiros já foram mandados, que a defesa civil está em alerta e tudo mais, mas as pessoas... a orientação para não sair de casa, né, o prefeito Eduardo Paes tem falado sobre isso, mas enfim, está claro que cada um deve fazer caso desabe o mundo como está sendo previsto? É, pois é, tem essa... a primeira recomendação é justamente para que a população evite sair de casa, algumas repartições, como eu disse, né, tiveram uns trabalhos suspensos na manhã de hoje, escolas também, então assim, inclusive algumas escolas da rede privada decidiram por manter as aulas, mas mesmo assim, a gente conversando, né, até mesmo com alguns ouvintes, alguns preferiram deixar os filhos em casa e o alerta da prefeitura principalmente é esse, ligar, acionar a defesa civil caso haja algum risco, né, de desabamento, alguma coisa nesse sentido. Em Petrópolis também o governo do estado, o governador Cláudio Castro, disse que já tem uma equipe já de monitoramento caso aconteça alguma coisa mais grave e a principal recomendação até o momento é essa, que as pessoas evitem sair de casa pelo menos esse final de semana, a gente espera, né, essa chuva, essa previsão de chuva agora mais para o final mesmo da manhã e início da tarde, apesar de alguns pontos já estão sendo registrados, né, chuva, mas tem esse alerta de que principalmente nas próximas 24 horas ficar dentro de casa e qualquer coisa acionar a defesa civil e claro que alguns pontos de apoio também já estão sendo já organizados, montados caso haja essa necessidade, mas a gente torce, né, para que esse núcleo realmente fique da força e não chegue a esse ponto, né. É, mas minha dúvida ainda continua, Gabriela, eu confesso que eu não sei se a população sabe o que fazer, ok, a ideia é não sair de casa, né, mas e se começar a cair aquela água que a gente sabe cair, em especial na região serrana do Rio de Janeiro, vou para onde? Me desloco para qual local? Tudo bem, estou aqui em casa, mas minha casa está caindo, saio daqui e vou para onde? Enfim, a gente vai torcer evidentemente para que nada de mais grave aconteça, seria fundamental que esses alertas sejam dados diretamente, né, para a população saber, além de ficar em casa, evidentemente, mas onde tiver um barraco caindo, eu vou procurar que abrigo, onde fica, qual endereço, né, tem lá uma condição mínima para receber essas pessoas, nossa reportagem no Rio de Janeiro vai continuar alerta e trazer mais informações ao longo da programação, vamos lá, Ivan. Vamos embora, valeu, Gabi, vamos para Minas Gerais, que Minas Gerais, Barão, além de alerta por causa da chuva, tem cidades também alerta por causa da seca, Tayhane Ribeiro. Minas Gerais tem 272 municípios em situação de emergência devido às chuvas ou à seca e estiagem. 176 cidades decretaram anormalidade em função da falta de chuvas desde o fim do ano passado. Outras 96 enfrentam situação inversa, com emergência decretada pelos efeitos das chuvas em excesso. Seis pessoas morreram no atual período chuvoso, que compreende o fim de setembro até o momento. Tomara, tomara que essa chuva não venha com tanta força, tomara que seja só um susto, mas o alerta, claro, é válido. Vamos falar sobre outro problema grave no Brasil. Diante do avanço da dengue, doses de imunizantes contra doença podem perder a validade. A Janaína Moradilho tem mais informações para a gente. Autoridades de saúde da Bahia acompanham com receio o prazo de validade das vacinas contra a dengue. De acordo com a Secretaria de Saúde Estadual, o imunizante vence em 30 de abril e 56% das doses estão neste lote. O Ministério da Saúde descartou a possibilidade de aumentar o público-alvo da vacinação e afirmou que vai redistribuir as doses para as cidades com maior incidência da doença. Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Vânia Rebouças, a CESAB está tentando acelerar o ritmo da imunização. Se a gente mantiver essa mesma velocidade de vacinação, a gente vai estar aplicando vacinas aí provavelmente até a última semana no mês de abril. E a gente quer, de fato, que essas vacinas sejam utilizadas antes do prazo de validade. Para isso a gente vem incentivando a população a fazer a busca da vacina nos postos de saúde. Apenas crianças de 10 a 14 anos podem receber o imunizante. Antes de eu ir para o noticiário internacional aqui, a gente estava falando de chuva. O Sandro Badorov veio aqui no estúdio para atualizar as informações também aqui em São Paulo, né, Sandro? Tem cidades aí que estão em estado de alerta, principalmente no litoral. Muitas zonas também da capital paulista sem luz ainda. Conta mais. Bom dia. Exatamente, Ivan. Bom dia, bom dia a todos. A Defesa Civil mantém o alerta para temporais em São Paulo até domingo. A Costa Paulista é que tem a situação mais preocupante. Além da chuva, os ventos podem, em média, passar de 80 km por hora. Mas só para ter uma ideia, ontem, Santos, por volta das 7h40 da noite, as rajadas atingiram 134 km por hora. Até o momento, a gente não tem registro de vítimas e de estragos. Aquelas cenas de grandes deslizamentos, regiões completamente alagadas, mas o alerta continua para o litoral. Litoral norte também, as ondas podem chegar a 3 metros de altura. Na capital paulista, a expectativa é de sexta, sábado e domingo, com chuva, em alguns momentos mais forte, alguns mais fraca. Não temos estragos por causa da chuva na capital paulista, porém, também não tem luz em algumas regiões. A gente já chega... Ainda não, né, Sandro? Na segunda-feira, são sete apagões em São Paulo. E aí a gente não está falando de, ah, aquele prédio que faltou luz. Não, a gente está falando de um bairro, a gente está falando na última sexta, aeroporto de Congonhas, no fim de semana, 25 de março. E desde segunda-feira, são quatro apagões no centro de São Paulo. Ontem, 25 de março. E ainda tem problemas de fornecimento de energia. Repito, o maior centro de comércio popular do país. E afetou também o centro de São Paulo, ainda não voltou totalmente a luz que caiu ontem. E tem um problema, que é, a luz volta, horas depois ela cai. Não, e tem outra questão, desculpa, Sandro, que é, a Enel, ela contabiliza a retomada, o reestabelecimento de energia, mesmo quando volta só em uma fase do estabelecimento. Então, às vezes, ele tem lá energia, sei lá, no salão, mas não tem energia para deixar a geladeira, o freezer ligado. Mesmo assim, a Enel contabiliza como problema resolvido em aspas. Exatamente. E a gente tem a última resposta da Enel, apenas 40% dos clientes da região da Santa Cecília, por exemplo, tiveram serviço normalizado. E um ponto, Barão, que é muito simbólico, além da 25 de março, ficou às escuras. Sabe aquela cena que muita gente já deve ter visto do centro de São Paulo, um pouco mais alta, ali, o Copan, um dos prédios símbolo de São Paulo, tem mais de 5 mil moradores. Apagou, apagou completamente. Ontem, a cena era o centro de São Paulo às escuras e sem nenhuma garantia de que a gente vai ter um funcionamento normal no final de semana. O que mais a gente fica impressionado é que, como você falou, Sandro, são tantos apagões que a gente já perdeu a conta. E por mais que as autoridades falem, olha que absurdo, onde já se viu, que coisa horrível, o centro de São Paulo não pode continuar assim, ninguém faz nada. Nada. Ah, vai ter uma reunião, teve uma CPI, o prefeito falou que, ah, essa concessionária não vai ficar mais em São Paulo. Afinal, as contas, continua tudo igual. Já tinha dado problema lá atrás, em Goiás, dá problemas. A gente trouxe aqui nosso ouvinte se reclamando no Ceará. E vamos nessa, até o próximo apagão, até resolver esse, aí vem outro. Não caiu uma gota de água, essa briga. Ah, foi a empresa responsável pela água que furou ali o cabo errado. Enfim, tudo errado. Tudo errado. E quem sofre, mais uma vez, no final das contas, é a população, é o consumidor, é o dono da loja, do restaurante, do centro de São Paulo. E, aparentemente, nada muda, né? Nada muda. É incrível. Então, boa sorte para quem estiver na região central, quem passar por lá hoje. Fala aí. Tem uma coisa que mudou, Barão. Esse dado é de setembro de 2023, mas ele é impressionante. A Enel reduziu em quase 40% a folha de pagamento própria. Isso é corte de funcionário, 34% o número de terceirizados. Então, desde 2019 até 2023, a gente está falando aí de uma média de 30% a 40% no corte de funcionários da empresa. O lucro subiu bastante e a gente tem um aumento no tempo de resposta. Então, a Enel tem menos funcionários, mais lucro e demora mais para atender os clientes. Valeu, Sandro. Vamos seguir aqui agora para o noticiário internacional, Barão. Agora sim, falando da situação Rússia e China, aliás, situação do Conselho de Segurança da ONU, mas Rússia e China vetam a proposta americana de cessar fogo na faixa de Gaza que foi apresentada lá na ONU. A votação de um novo pedido de pausa no conflito foi feita hoje. Previa a libertação de reféns também por parte do Hamas. Rússia e China são parte do Conselho mesmo, membros efetivos. Então, eles têm o chamado poder de veto. 11 nações votaram a favor da proposta e um a Guiana se absteve. É questão política. A Rússia e a China não quis dar o braço a torcer para os americanos, como os americanos já tinham feito, inclusive, no passado. Até com o Brasil. O veto único da diplomata dos Estados Unidos na reunião do Conselho de Segurança, quando o Brasil estava presidindo logo no início do conflito entre Israel e o Hamas. Ainda hoje, Ivan, vai ter a votação de uma resolução de um texto que foi apresentado pela delegação de Moçambique, também pedindo um cessar-fogo durante o Ramadã, especificamente durante o mês sagrado dos palestinos, dos muçulmanos. Mas, enfim, está tudo em xeque agora. Cada dia que passa, o Conselho de Segurança da ONU vai perdendo ainda mais a sua importância. E também ninguém sabe se depois, no final das contas, o Hamas, ou principalmente o Israel, iriam aceitar esse cessar-fogo. Ó, vamos continuar falando agora sobre um assunto importante. O Brasil entra em campo, tem um treino logo mais com o Dorival Júnior no comando da equipe. Aline Fanelli conta mais da seleção brasileira. Diga aí, Aline. A seleção brasileira encerrará hoje a preparação para o amistoso deste sábado contra a Inglaterra, às quatro da tarde do horário de Brasília, no estádio Wembley, em Londres. Desfalque no treino de ontem por causa de controle de carga e Charleston não deve começar entre os titulares. Se o técnico Dorival Júnior teve problemas na convocação com o corte de cinco jogadores por lesões, o treinador Garrett Southgate também perdeu um jogador. O atacante Saka não se recuperou de dores depois de uma lesão no joelho e deixou a concentração. Já Harry Kane é dúvida para os dois jogos da data FIFA da Inglaterra por causa de lesão no tornozelo esquerdo. E é isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Madonna, de Lollapalooza, muitos assuntos aqui no Band News Station, 11 horas 30 minutos agora. Band News. Tempo. A frente fria que segue estacionária próxima ao litoral de São Paulo vai se deslocando nas próximas horas, aumentando a condição de chuva entre o litoral norte paulista, o sul de Minas e o estado do Rio de Janeiro. Temos atenção voltada em todas as regiões fluminenses para o potencial de transtornos. É uma chuva que deve se estender até o final dessa sexta, pega um pouco a madrugada do sábado e ainda traz preocupação devido ao alto volume acumulado. Temos situação de risco para todo o estado do Rio, isso pelo menos até o começo do domingo. Agora em Belo Horizonte, até mesmo em São Paulo, fica aquele dia mais nublado e com chance para chuva fraca, moderada, que pode apertar em alguns momentos. Risco maior de temporal entre o sul de Minas e a região do Triângulo. Algumas cidades do interior de São Paulo também podem receber temporais localizados já nas próximas horas. No sul do país, o destaque é o frio. As temperaturas não vão subir muito e até mesmo em Curitiba, hoje a máxima não passa dos 19 graus. Florianópolis e Porto Alegre, mesmo com abertura de sol, máximas que não passam dos 24. Agora entre Norte e Nordeste, ainda temos ar quente e úmido, favorecendo muitas nuvens carregadas. Com atenção voltada para João Pessoa, Natal, Teresina e Fortaleza. O risco de pancadas fortes também é alto para Belém, no Pará e para a região de Manaus, no Amazonas. Stephanie Toso, da Clima Tempo. Ventando muito, piscando a luz aqui no Tatuapédio, esse um ouvinte nosso, desde cedinho uma garoinha aqui, perdão, no Morumbi. E chuva em boa parte da cidade de São Paulo, mudou muito tempo. Estou vendo imagens agora da Doutor Arnaldo, dá para ver a chuva caindo. Alguns prédios a gente nem consegue ver, algumas gotas na câmera ali, está chovendo um pouquinho mais forte, aparentemente, naquela região da Zona Oeste. E hoje, curiosamente, o caminho no sentido bairro ali na Doutor Arnaldo, no sentido Sumaré mesmo, está livre para Paulista e o outro caminho está parado. Mas, enfim, chuva na cidade de São Paulo, temperaturas nesse momento, segundo o CGE, olhando aqui região por região, 20 graus, 19 em algumas, 19 graus agora na Vila Mariana, 20 graus no Butantan. Temperatura caiu e caiu bem, essa chuva deve continuar e, como disse o Sandro há pouco, deve piorar ao longo dos próximos dias. 100 milímetros nos próximos dias esperados aqui na capital paulista. Vamos ver, como é que está o tempo aí no seu bairro, hein? Como é que está o seu caminho? Conta para a gente aqui no 999-59200. Pensando em comprar um ar-condicionado para a sua casa ou escritório? A GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection. O melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado. E, além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da GRI, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI. O gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do Atacarejo. Aqui você encontra tudo, paga menos e paga fácil. Bem, está bom demais. Fraldinha 28,97 o quilo, coxa com sobrecoxa 5,37 o quilo, açúcar globo 1,359, bombom Nestlé 251,997, ovo de Páscoa KitKat 332,49,90. Badoizer 330 ml 4,29, beba com moderação. Tenha uma Páscoa gigante para você no gigante Max Atacadista. Não dá para perder! Quer boas notícias para sua empresa? O Cell Banking é a solução de Banking as a Service da Cellcoin. Com ele, sua empresa passa a oferecer um portfólio completo de serviços financeiros personalizados para seus clientes. Fix em direto, contas vinculadas, pagamento de contas, TED, débitos veiculares, saques, depósitos, tudo sem burocracias. Acesse cellcoin.com.br e conheça as vantagens do Cell Banking para sua empresa. Isso é Cellcoin, the best service for growth. Meg Electric Day, na BYD Dealer, maior evento energizado do Brasil. É neste sábado, na BYD Dealer, BYD Dolphin, One Plus, Song Plus e Seal. Com um ano de seguro grátis, mais documentação grátis, taxa de 0,99% e muito mais. BYD Dealer, Avenida das Nações Unidas, 21.599. Acesse dealerbyd.com.br. Escreve D-E-A-L-E-R-B-Y-D.com.br. Paz do Trânsito, começa por você. Pensa naquela pizza na 1900 com os amigos. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala com provolone e hortelã. Ou a tradicional gratinata, catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. Ouvintes da Band News FM reclamando de assaltos na entrada do túnel que fica ali embaixo da Praça Roosevelt, Tchelani Freires. Conta mais. Pois é, Ivan Brandão, Barão, olha só. Os motoristas que saem ali daquela interligação Leste-Oeste, querem ir para a Rua da Consolação, têm sido abordados por criminosos que lançam pedras sobre os veículos, objetos jogados, para que as pessoas parem, desçam ali para ver o que aconteceu e sejam abordadas por bandidos. O nosso ouvinte, Marco Silva, foi uma das vítimas nesta manhã, quando levava a mulher dele ao Hospital Santa Isabel, em Genópolis. Quando fui acessar o túnel que dá acesso à Avenida da Consolação, eu recebi uma pancada forte no carro e senti que foi algo que jogaram de cima ali da Praça Roosevelt. E logo em seguida eu vi que tinha já dois carros parados com as pessoas avaliando aí o que tinha acontecido. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública orientou que toda ocorrência seja feita registrando um moletim de ocorrência. As forças de segurança, segundo a Secretaria de Segurança Pública, já estão sendo realizadas ali no local. Os distritos policiais apreenderam 735 infratores somente neste ano, em janeiro, o que representa um aumento de 30% em comparação ao primeiro mês de 2023. Valeu, Elaine. Central do ouvinte, hein? Quiser fazer sua denúncia e mandar sua sugestão de pauta no 999-59200. 11h37. Hoje muita expectativa, hein, Barão? Ela não vem mais! Não, vai sim, vai sim. Primeiro de abril vai chegar ainda, faltam uns dias, rapaz. Luana Bernardes tá conosco, Madonna falou só o seguinte, Luana, se prepara que eu tô chegando. A gente já sabe chegando que horas, em que lugar, se ela vai tocar na praia, se ela vai fechar um rooftop só pra ela, conta mais. Pois é, ainda tem esse mistério, né? Ainda não temos os detalhes do show da Madonna aqui no Rio de Janeiro. A expectativa, os rumores na internet, é de que esse show seja gratuito na praia de Copacabana, na Zona Sul, no dia 4 de maio. Mas, por enquanto, não tem nada confirmado. Depois de muita especulação, a artista publicou um vídeo falando que tá chegando, que tá vindo pro Brasil. E um banco que tá patrocinando a vinda dela aqui pro Brasil já colocou no aplicativo lá a foto da Madonna. Então, tem muita expectativa por aqui. E a vinda da Madonna ao Rio de Janeiro já tá movimentando o comércio, né, da região, especialmente da Zona Sul. Temos aí um aumento na procura por hotéis na cidade de 60%. No caso de Copacabana, que seria o local onde ela deve fazer esse show, o aumento é de 80% pra essa época de 4 de maio, que é a data especulada para o show da Madonna aqui no Rio de Janeiro. Essa é a quarta passagem da Madonna pelo país nas últimas quatro décadas. Então, tem muita animação, né, aqui no Rio de Janeiro. O prefeito do Rio Eduardo Paes tem usado as redes sociais pra brincar com esse assunto, fazendo aí um clima de suspense, né, se ela vem, se ela não vem. Mas agora, informação oficial confirmada pela própria Madonna que ela vem, sim, ao Brasil. Cara, mas tá ficando tão caro, né? Ela não tá falando dos valores aí dos hotéis. Rapaz, daqui a pouco vai ficar mais barato comprar uma passagem e vir aqui pros Estados Unidos pra acompanhar um dos shows da Madonna, viu? Porque, convenhamos, a galera já... E tem esse detalhe, né, ninguém sabe qual é a data. É, mas os hotéis já estão ali colocando. Ó, a partir de agora, meu amigo, quiser ver o show da Madonna, entre sei lá que dia de tal mês, até sei lá que dia de tal mês, paga tanto na hospedagem. Mas só queria visitar minha tia no Rio de Janeiro, problema seu. Se vira, vai pra outro lugar. Mas, enfim, é o fenômeno Madonna, né? Um show gratuito, entre aspas, né? Mas pra muita gente vai ter que viajar pro Rio de Janeiro. Mas tomara, tomara que seja realizado. Eu tive a chance de acompanhar o show da Madonna, esse, da última turnê dela aqui em Nova York, e é espetacular. Recomendo, imagino, na praia ali, a grandiosidade do palco, né, que já foi gigante aqui no Madison Square Garden. E não vou dar muitos spoilers, né, como o meu filho não gosta, mas ela aparece voando no meio da galera, enfim, é maravilhoso. É maravilhoso. Além de ser um show, Ivan, Luana e ouvintes, que ela relembra todos os sucessos, né? Então não é aquela história de vou tocar só o último álbum que ninguém nem sabe qual é a música direito, não. Ela faz uma revisitada na carreira inteira dela, e é muito legal, é muito bacana. Então tomara que saia mesmo esse show, que definam a data, que dê pra todo mundo que quiser se hospedar no Rio de Janeiro e que, quem não puder, acompanhe aí pelas redes e pela televisão, sei lá quem vai transmitir o show da Madonna. Valeu, Lona. Vou falar agora de um outro grande evento. Daqui a 30 segundinhas a gente fala do Lollapalooza também. Mulher relata a sensação de descarga elétrica pelo corpo sem estar levando choque. Homem não mexe com fogo, mas sente como se sua pele estivesse queimando. Esses são relatos de pessoas que tiveram herpes zoster. Se você tem 50 anos ou mais, pode estar em risco aumentado para o herpes zoster. Vale com o seu médico. Herpes zoster. Você não precisa sentir na pele essa dor. Acesse herpes zoster.br.com.br e saiba mais. Estamos ouvindo The Offspring, Barão. Uma das atrações da abertura do Lollapalooza nesta sexta-feira. Isabela Mota, eu quero saber o seguinte. Vai ser Lollapalooza ou vai ser Lama-palooza, rapaz? Porque caiu uma chuva danada aí agora há pouco. A previsão é de chuva para hoje, mas para os outros dias é que o tempo melhore aí na Zona Sul de São Paulo. Isabela Barão hoje conversou com gente que chegou na fila às 4 horas da manhã. E os portões só abriram agora há pouco, né, Isa? Às 11. Conta mais. Oi, Ivan. 11h15, para ser mais exato, foi a hora que abriram os portões. Temos um atraso aí de 15 minutos, mas a gente dá um desconto porque a chuva nesse horário estava muito forte. Com certeza não é Lollapalooza, é Lama-palooza, chuva-palooza. Porque está chovendo demais, o vento está muito forte. Aqui no Lollapalooza tem uma roda gigante, uma atração para que os fãs participem ali antes dos shows, que só começam hoje às 12h45. E ela não está funcionando não, tá? Por conta do tempo, por conta das rajadas de vento, da chuva, ela ainda não foi liberada. A expectativa é de mais de 300 mil pessoas ao longo desses três dias de festival. São mais de 70 atrações. Hoje a atração principal é Blink-182. Os fãs aqui, como a gente mostrou na Band News FM, já estavam na fila cantando, participando. Essa é a atração mais esperada. Mas a gente tem também hoje Marcelo D2, Baiana System e Luísa Sonza. Mas tem muita atração aí ao longo do final de semana. Até domingo vai ter muita música aqui no Autódromo de Interlagos em mais uma edição do Lollapalooza. Ah, agora eu peguei uma boa. Boa, Isa. Se cuida aí. Capinha de chuva. Mas a galera nem liga muito, né, Barão? Depois que o som começa... Porque o primeiro show começa já, já, meio-dia, né? Ali nos palcos alternativos, né? Isso, meio-dia, primeiro show. É, isso aí. Mas eu já estou ouvindo uma musiquinha aqui, tá? Uma passada de som, uma caixinha de som também já está rolando. Muito bem, é isso aí. Valeu, Isa. Bom trabalho aí pra você. Até. Ai, nossa, eu estou tão preocupada. O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje. Jana, ainda são seis horas da tarde. Felaxa. E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes, dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou. Alarmes Veri Suri. Ligue agora mesmo para 0800-1010-360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto. Protegemos o que realmente importa. Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório? A GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection. O melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean. E o sistema multifiltro da GRI que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI. Março, mês do consumidor. Na Preçolândia tem ofertas arrasadoras. Corre aproveitar. Tudo para sua casa com os melhores preços é aqui. E você ainda paga em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Em uma de nossas lojas ou acesse pressolândia.com.br Oportunidade. 40% de desconto para fazer pós-graduação na PUC Rio Grande do Sul Online. Destaque-se no mercado. Escolha a melhor universidade privada do Brasil. Tem educação online de excelência com grandes mestres. Temos um portfólio online exclusivo em diversas áreas. Matricule-se com desconto de 40%. Vagas limitadas. Acesse online.pucrs.br e mude sua carreira. Vou voltar aqui com o Offspring porque agora tem dica para quem está aqui em São Paulo. A gente está rodando aí ao longo da programação algumas dicas para você que vai ao Lollapalooza, para você que não quer ir ao Lollapalooza, quer fugir do trânsito, enfim. Hoje a Marina Fornaziere vai falar sobre o que levar, o que não levar. Conta mais. O Lollapalooza já chegou e é hora de se preparar para o festival também. Para entrar no evento, você vai precisar do seu ingresso, a pulseira do Lolla e um documento pessoal. Se o seu ingresso for meia entrada, é necessário um comprovante do benefício. Para comer durante o dia, os alimentos industrializados, como salgadinhos, barras de cereal e biscoitos, são permitidos. Já os alimentos caseiros, como frutas cortadas ou sanduíches, devem estar armazenados em saquinhos transparentes, do estilo ziplock. Nada de potes rígidos ou de vidro. Bebidas, garrafas térmicas ou de plástico não são permitidas. Para sobreviver o dia inteiro debaixo do sol, leve boné ou chapéu, protetor solar embalme, óculos escuros e uma canga para sentar nos espaços livres entre os shows. Para se proteger da chuva, leve capas. Guarda-chuvas não são permitidos. O estudante Gabriel é frequentador de Carteirinha do Lolla e dá mais uma dica para um bom festival. Escolha bem suas roupas. Não escolha roupas pesadas e nem roupas que demorem muito tempo para secar, porque elas podem ficar ali gelando seu corpo e também pesando muito para você conseguir curtir as horas restantes do festival. Para mais informações sobre o festival, procure o site oficial, lolapalooza.br.com. Mega Electric Day da BYD Original. O maior evento energizado do Brasil. Somente neste sábado, dia 23, na compra do seu BYD Dolphin, você ganha carregadores Wallbox e portátil, taxa 0,99, seguro total, documentação e revisão por 5 anos ou 100 mil quilômetros grátis. Acesse originalbyd.com.br e agende já a sua visita. Unidades em Guarulhos, Alphaville, Santana, São José dos Campos, Campo Grande e São Luís. Mega Electric Day é só na BYD Original. A sobremesa mais gostosa do restaurante América virou o ovo de Páscoa. Numa produção exclusiva em parceria com a chefe confeiteira Carole Crema, o ovo de Páscoa Farofino vem recheadíssimo de brigadeiro de colher, muito marshmallow e a exclusiva farofa crocante América. O ovo de Páscoa Farofino está à venda em todas as unidades do restaurante América e também pelo delivery. Procure América no iFood, mas corre porque a produção é limitada. Garanta já o seu. Vem ser feliz num América perto de você. Choveu? Apagou. Agradecer aqui o Marcos, nosso ouvinte, que acaba de mandar a foto e a gente vai encaminhar aqui para a nossa central de atendimento falando o seguinte relato. Estou aqui na UBS Emílio Santiago, na Vila Marieta, sem energia desde meia-noite. Alô, Enel, ajuda aí. Aqui tem muitas vacinas. E ele mandou a foto aqui, tudo escuro mesmo, o pessoal ali esperando o atendimento. Obrigado, viu, Marcos? E mais uma situação aí para a gente colocar no bolo, né, dos problemas causados aí pela Enel. Já encaminhamos aqui para a nossa central de atendimento, UBS, lá na Vila Marieta, Emílio Santiago. É isso? Sem energia desde meia-noite, segundo ele. 11h49, já já o trânsito por aqui. Quer boas notícias para sua empresa? O Cell Banking é a solução de Banking as a Service da Cellcoin. Com ele, sua empresa passa a oferecer um portfólio completo de serviços financeiros personalizados para seus clientes. Fix indireto, contas vinculadas, pagamento de contas, TED, débitos veiculares, saques, depósitos, tudo sem burocracias. Acesse cellcoin.com.br e conheça as vantagens do Cell Banking para sua empresa. Isso é Cellcoin, the best service for growth. Débora Mendonça, bom dia. Ótimo dia, Ivan Barão e ouvinte Band News. Trânsito difícil e a chuva não ajuda nada. Só não dá para piorar a condição da Salim Faramaluf. Essa congestionada agora da Abel Ferreira até a ponte do Tatuapé, onde há as obras. O motorista pode ficar na pista lateral, numa condição ligeiramente favorável na comparação com a pista central da Salim, porque a lateral leva também a ponte jornalista Braço Romano. E ela serve como alternativa para acessar a Tietê, ao invés de usar a ponte do Tatuapé, que dá acesso à pista local. A Braço Romano leva o motorista à pista central da Salim, no sentido Castelo Branco. Mas para percorrer agora um quilômetro, o motorista precisa de 10 minutos. Taxista, aproveite o Lollapalooza para intensificar suas viagens com o SP Taxi e aproveite a alta demanda. Não esqueça de manter o app logado para receber as chamadas. É o SP Taxi trabalhando por você. Bom, nas rodovias temos lentidão na Anchieta, no sentido litoral, está parada do 36 ao 60. No sentido capital, do 65 ao 55. Muito congestionamento agora na Anchieta, nos dois sentidos. Cônigo Domênico Rangoni, sentido Guarujá, parada também do 270 ao 263. Sete quilômetros de lentidão. Tem lentidão também na Ayrton Senna, grande também no sentido capital, do 22 ao 15. A gente lembra sempre ali que a região da ponte do Tatuapé está com obras, então a Salim Farah Malupe está completamente parada nesse momento. Dificuldade também para quem chega da Dutra ali na Marginal do Tietê. O gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do Atacarejo. Aqui você encontra tudo, paga menos e paga fácil. Bem, está bom demais. Fraldinha, 28,97 o quilo. Coxa com sobrecoxa, 5,37 o quilo. Açúcar Globo, 1,359. Bombom Nestlé, 251 gramas, 9,97. O ovo de Páscoa Kit Kat, 332 gramas, 49,90. Baduizer 330 ml, 4,29. Beba com moderação. Tenha uma Páscoa gigante para você no Gigante Max Atacadista. Não dá para perder! Março, mês do consumidor. Na Preçolândia tem ofertas arrasadoras. Corre aproveitar! Tudo para a sua casa com os melhores preços é aqui. E você ainda paga em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Em uma de nossas lojas ou acesse pressolândia.com.br No Rancho Português, tem fardo com certeza com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão à bairrada, tem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa e o bacalhau não falta jamais. Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia. O aconchego de uma casa portuguesa. Falando em falta de luz, o SESC 24 de maio vai ficar fechado hoje por causa justamente da falta de energia ali no centro de São Paulo. O espaço não tem condições de funcionar, não há previsão de quando vai ser reaberto. A Enel, e aí eu repito aqui, aliás vou pegar no pulo aqui, porque a Sarinha, nossa Sara Tavares, nossa editora, acaba de mandar uma nota atualizada da Enel. Mais uma vez, lamentando os transtornos causados aos clientes. 25 de maio, Santa Cecília, última corrente registrada ontem, foi agravada pelo excessivo consumo de energia associado. Eu quero saber quantos que voltaram aqui. Impressionante, né? Sempre tem uma desculpa. Agora, o intenso consumo de energia, como se a pessoa não estava lá justamente para consumir a energia da Enel. É uma coisa incrível. Antigamente falava-se assim, ô Barão, apaga essa luz aí que eu não sou sócio da Light. Hoje em dia é. Não liga esse ventilador aí não, senão a Enel vai ficar triste. É algo assim. 40% dos clientes afetados na região da Santa Cecília tiveram serviço normalizado ainda ontem. Mas enfim, é isso. Tem prédio que está funcionando por gerador. Está uma confusão danada ainda, uma nota bem grande. Mas é isso. Dizem que aqui, na 25 de março, voltou tudo já. E na Santa Cecília, 60% sem luz ainda. Mas lembrando, mesmo que a Enel diga que voltou, muitas dessas unidades consumidoras, como se chamam, né Barão? São unidades que voltou parcialmente. Então ele vai lá, volta uma fase e ela coloca no bolo, ali na lista, das que tiveram a energia normalizada, o que não é verdade. Muita gente tem ali a energia, tudo bem. Tem luz na sala, mas às vezes não tem no quarto, não tem na cozinha. E consta na lista de regiões, ou de regiões, de unidades consumidoras que estão normalizadas. Obviamente, ficaremos em cima desse assunto ainda. 11h54. Lantia News FM Você que ama automobilismo, sabe bem que velocidade faz toda a diferença. Então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil. Multicampeão no Speedtest. Saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes, seus documentários, seus games. E é claro, suas corridas com a melhor conexão. Aproveite e passe em uma loja Claro, ou acesse claro.com.br. Afinal, com a Claro, você se conecta mais com a velocidade. Claro, você merece o novo. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Mulher relata a sensação de descarga elétrica pelo corpo sem estar levando choque. Homem não mexe com fogo, mas sente como se sua pele estivesse queimando. Esses são relatos de pessoas que tiveram herpes zoster. Se você tem 50 anos ou mais, pode estar em risco aumentado para o herpes zoster. Vale com seu médico. Herpes zoster. Você não precisa sentir na pele essa dor. Atenção de crescimento. Stone. Um novo modo de botar para girar. Heineken 00. Claro. Com a Claro, você se conecta mais com a velocidade. E McDonald's. Quando o Mac te pega, pega um Mac. Economia. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. O destaque da economia com Rafael Procópio. O governo federal anunciou agora há pouco o bloqueio de aproximadamente R$ 2,9 bilhões no orçamento previsto para este ano de 2024. Essa informação foi divulgada pelo Ministério do Orçamento e Planejamento através do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do primeiro bimestre deste ano. O bloqueio é necessário para que as contas públicas sejam adequadas ao novo teto de gastos que foi aprovado no ano passado no marco fiscal e que passa a ser cumprido neste ano de 2024. Os cortes desses gastos deverão ser feitos nas despesas livres dos ministérios, aquelas que não têm um caráter obrigatório. A necessidade do contingenciamento é fruto também da manutenção da ideia por parte dos ministérios que cuidam da economia brasileira, Ministério da Fazenda e o próprio do planejamento e orçamento de manter a meta do déficit zero nas contas públicas para este ano. Muito bem, encerrando o nosso Band News Station, o som de mais uma das estrelas do Lollapalooza, é isso Ivan? É isso aí, Blink 182 vai abrir a edição do Lollapalooza neste ano lá no Autódromo de Interlagos. Ontem o vocalista Mark Hoppus até tocou violão para os fãs na porta do hotel onde o grupo está hospedado. Vamos pegar uma chuvarada, mas enfim, o pessoal na hora garanto não vai ligar muito para isso não, Barão. Muito bem, encerramento aqui do nosso Band News Station do festival que homenageia o personagem do Maurício de Souza, a torcida da portuguesa. A gente vai encerrando o nosso Band News Station de hoje. Voltaremos na próxima segunda-feira, um ótimo final de semana para todo mundo. Vai começar o Band News no meio do dia. Se proteja da chuva, rapaziada. Grande abraço, Ivan. Até a próxima. Valeu, Barão. Tchau. Tchau. Ai, nossa.